Música O secretário estadual de transformação digital, Mauro Farias, foi homenageado na noite da última quinta-feira em solenidade conduzida pelo presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar. Considerada a maior honraria do estado, a medalha Tiradentes foi entregue aqui no plenário do Palácio Tiradentes, a antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio. O presidente da casa, o deputado Rodrigo Bacelar, falou dos atributos do homenageado, que a frente da Secretaria Estadual de Transformação Digital tem desempenhado um papel relevante no que diz respeito à modernidade na gestão do governo e à acessibilidade de diversos serviços públicos por parte da população fluminense. Eu acho que tudo o que tem acontecido nos últimos dois anos nessa parte na área, junto com o governador Cláudio Castro, demonstra exatamente o tamanho da envergadura da capacidade técnica de Mauro. O governo do estado, depois de longos anos, tem investido muito na questão digital e o nosso estado tem sido muito reconhecido, em especial fora do país, com os investimentos e com tudo que a gente tem trazido nessa área. Então, assim, fico muito feliz de poder participar, presidir a sessão de entrega de um título de tamanha importância, que é a medalha Tiradentes, a principal comenda que a gente tem no Poder Legislativo, para um cara, repito, que além de amigo e irmão, é realmente capaz e merecedor dessa comenda. Então, eu acho que quem ganha é a população fluminense, que reconhece na figura do Mauro essa justa homenagem. Em um discurso muito emocionado, Mauro agradeceu amigos, familiares e ao governador por ter sido escolhido para comandar a pasta. Criada em 2022 no governo Cláudio Castro, a pasta tem o grande objetivo de desburocratizar a prestação de serviços de todas as secretarias e órgãos estaduais, com a centralização em um único portal. A gente está com o RJ Digital, que é o nosso portal de serviços do governo, a todo vapor, já bem grande, é um dos maiores no país em termos de serviço. E a gente também vai avançar na pauta agora de projetos pilotos, o Degas está sendo esse, da gente pegar órgãos do Estado que a gente possa transformar eles 100% digital, tanto para o cidadão, ou para quem tem a relação externa, quanto para quem também tem a relação interna. Então, é um desafio muito grande, é como o cidadão passa a se relacionar com o poder público estadual. Me sinto muito honrado em ter essa tarefa, é muito trabalho, o Estado, eu costumo dizer nas entrevistas que a gente está sempre trocando pneu com o carro andando, porque o Estado vem se recuperando, ainda num regime de recuperação, vem uma pandemia e a gente precisa acelerar esse processo de transformação digital e é o que a gente está tentando fazer. A ideia de homenagear o secretário partiu do ex-deputado Anderson Alexandre, que na legislatura passada já acompanhava o trabalho de Mauro quando ele presidia o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado, o PRODERG. Para o ex-parlamentar, a medalha Tiradentes dá a Mauro o devido reconhecimento pela carreira e pelos serviços prestados à sociedade. Acho justa a homenagem e acho até no momento certo, ele acaba de ser secretário e recebe essa comenda, então com todo o merecimento, está em plenário lotado hoje, demonstra isso. Além das pessoas gostarem dele, o quadro que ele é, o respeito que todo o Estado do Rio de Janeiro tem por ele e eu tive essa oportunidade e também fico muito feliz por isso.